PJ captura o atirador que exigia um milhão para não matar Marcelo. A polícia judiciária capturou esta manhã na Grande Lisboa o homem considerado perigoso, com antecedentes por crimes violentos e suspeito em ter planeado um atentado contra o presidente da República, apurou a CNN Portugal. As ameaças dirigidas a Marcelo Rebelo de Sônia chegaram em finais de outubro a cada civil através de uma carta com uma exigência de pagamento de um milhão de euros e o aviso de que, se tal não ocorresse em um curto espaço de tempo, o presidente da República seria morto a tiros. PJ captura o atirador que exigia um milhão para não matar Marcelo. Dentro do envelope, a seguir ainda uma bala que, tal como a carta, foram desde logo remetidos para a unidade de contraterrorismo da PJ, e sujeito a periças no laboratório da Polícia Científica, a carta anunciava o número de uma conta bancária para onde o dinheiro devia ser transferido. A PJ seguiu o rastro dos indícios e, passado três meses, chegou agora no autor das ameaças ao presidente da República, que esta banhão foi localizado e detido numa operação cirúrgica, mas com elevadas medidas de segurança, dado a pericosidade do suspeito. Será presente a tribunal, entre outros crimes, por atentado ao presidente da República, arriscar ficar em prisão preventiva. E aí Vamos lá.